E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir a AMV AMV do Sanji, eu acho que só tem esse o nome, Sanji, tem um monte de letras que eu não vou falar as letras AMV do Sanji, o Sanji pra quem não conhece do anime One Piece, ele é da tripulação do Luffy Pra quem não conhece One Piece, eu recomendo demais esse anime, mesmo eu tô no começo, eu recomendo muito A história dos personagens são muito assim, emocionantes, então eu recomendo demais o anime Quem ainda não assistiu né, então eu recomendo bastante, e essa AMV é do Sanji O Sanji tem uma história bem legal assim também, mas no final eu falo assim, eu sei mais ou menos um pouco da história dele ainda Porque a história dele não foi apresentada tanto no anime ainda, mas eu sei um pouquinho, mas no final eu falo E essa AMV é do canal do Zazazanime eu acho, ou é Zazanime, Zazanime eu acho que é, Zazanime AMV Vamos ver como ficou aí em 3, 2, 1 e foi É pequena aí, meu irmão, não tá bom É bom, é bem, é de posta aí, Zazanime, 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 Zazanime É bom, é bom, é bom De certa forma essa música compre bastante F Kate Sneck, meu, é que isso… Ele está fazendo para que seu título ligue marcador, ele vai ser muito legal Fácil do中 dele já vai ser muito legal Acabou Era pequenininha mesmo Mas ficou muito legal Porque tipo Primeiro eu não sei porquê Mas essa música combinou com o Sandy Não sei porquê Não saberia responder porquê Mas combinou bastante essa música com o Sandy Também o tipo Combinou totalmente O efeito que estava na música As partes de batida Combinou com a cena da luta do Sandy Eu quero muito ver o Sandy em ação Lutando sério mesmo Porque por enquanto ele não usou o Diablo Jump ainda Que é um poder que ele tem Quando ele gira muito rápido a perna dele pega fogo E é chamado esse poder de Diablo Jump Que é um dos poderes dele Ele é bem poderoso Pelo que eu sei Ele é bem poderoso Na tripulação dos chapéus de palha E pra quem não conhece a história do Sandy O Sandy é o cozinheiro da tripulação dos chapéus de palha Ele tem uma história assim Uma particularidade dele Que eu gostei bastante É que ele não luta usando as mãos Porque ele Como ele usa as mãos pra cozinhar Ele não pode corromper as mãos Ou não pode sujar as mãos Isso é tipo uma regra Que foi passada pra ele Ele não pode usar as mãos Pra outras coisas Se não cozinhar Então ele usa os pés E formou um... Eu não sei como ele formulou Esse poder dele aí Diablo Jump Mas ele luta apenas com os pés Mas ele é bem forte Ele é muito poderoso E a história dele é um pouco triste Talvez Pelo que eu já ouvi no rap Porque não passou ainda no anime Mas pelo que eu já ouvi no rap A história dele é muito triste Ele foi abandonado pelo pai Porque ele não nasceu Porque ele nasceu como um humano Eu acho Sei lá Eu ouço até que bastante Aquele rap do Daru e do Sanji Mas eu ainda tenho que entender Pra mim Eu tenho que entender totalmente A história do Sanji Eu acho que eu tenho que olhar no anime Mas ele tem a história triste sim E o pai dele Praticamente expulsou ele de casa Eu acho Ele fugiu Eu não sei De casa E teve outra parte da vida dele Quando ele estava Ele foi Tipo Ele era tipo Um aprendiz de cozinheiro Eu acho Em outro navio Aí Meio que O navio foi Atacado Por piratas Aí Ele meio que ficou Naufragado em uma ilha Lá Junto com um pirata Que ele se tornou Praticamente amigo Assim Amigo Na verdade Esse pirata aí Que ficou Naufragado junto com O Sanji Esse pirata aí Ele era um Ele Fez um outro navio Depois que eles conseguiram Sair da ilha Sair do naufrágio Ele fez um Um barco Um barco assim Era uma Tipo um restaurante Assim No mar Assim Um restaurante Dentro de um navio No mar Assim Pra quem quisesse ir E o Sanji Começou a trabalhar Junto com ele Meio que virou Aprendiz Desse cozinheiro Pirata E o Sanji É um dos melhores Cozinheiros Desse navio Até que Chegou um momento Que o Luffy Apareceu lá E pegou ele Pra ser cozinheiro Mas o Sanji Tem uma história Muito legal Eu gosto da personalidade Dele também Ele é meio mulher Mas a personalidade Dele é legal Ele é um pouco Engraçado Às vezes Às vezes Eu gosto da personalidade Dele Ele é bem legal E eu acho que é isso Que eu posso falar Quanto a AMV Eu gostei muito da AMV Ficou perfeita Igual eu falei Combinou totalmente A música Na hora das batidas Com o movimento Da luta Que tava indo Ficou perfeita Parabéns Eu ainda não aprendi A falar esse nome Eu vou pedir pra ele Me explicar Eu acho que é Zaz Porque As três primeiras letras Estão em maiúsculo Eu acho que é Zaz Anime AMV Mas parabéns pra ele Do mesmo jeito Vocês ainda não conhecem O trabalho dele É uma passada Eu tenho certeza Que você vai gostar Do trabalho dele Porque ficou bom Assim Eu achei que ia ser maior Mas foi pequenininho Mas ficou bom Do mesmo jeito Parabéns pro Zaz Anime Então dá uma passada E dá like Lá no trabalho dele Que ficou perfeita A AMV Então dá uma passada Lá Tenho certeza Que você vai gostar Do trabalho dele Eu gostei bastante Então dá uma passada Lá O link do vídeo Adinal vai estar Na descrição Então dá uma passada Lá Link do nosso Grupo de WhatsApp Também E Link da parte Do Facebook Onde eu tô fazendo Esse act Da episódio de anime Que inclusive Eu tô falando De Bleach Vai estar aí No comentário fixado E comenta aí Quais vídeos Vocês querem que eu reaja Eu sei que tem bastante Vídeo atrasado Tem muito vídeo Tem um vídeo Que faz uns dois meses Que eu acho Dois ou três meses Que eu tô atrasado Assim Sugestão Assim Mas vou tentar trazer Faz tempo que eu não tô trazendo Também as sugestões antigas Eu tenho que trazer Começar a trazer Sempre Eu sempre falo que eu vou trazer Semana que vem Mas essa semana Nunca chega Eu vou me sugester Pra trazer Na próxima semana Mas foi isso Até o próximo Tchau 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 Tchau